Acho que esse é o início do vlog, do primeiro vlog do ano, mas ainda é dia 2 de dezembro, agora, um sábado, de tarde, e assim, tá um calor, um daqueles calor insuportável que a gente viveu no ano passado também, no final desse ano, né? Ah, e vocês estão vendo já em 2024, que esquisito, então tá, no ano passado, e vim contar aqui alguns comentários que eu queria fazer sobre o livro, que eu tô lendo, né, eu terminei o último vlog, e eu ia começar A Casa Negra, de Stephen King, que é a continuação do Talismã, que eu li no final do ano passado, e o que que acontece? Estou na página, peraí, 87. E pelas minhas contas, as contas que eu fiz uns 2, 3 dias atrás, eu tenho que ler pelo menos 40 páginas por dia pra terminar esse livro antes de viajar, porque eu não tô afim de carregar, né? Um negócio, tipo, quase acabando pra viagem. Então, esse é o plano, eu já estou falhando com o plano, mas, ok, então eu tô na 87, devia ter chegado ontem na 120, Mas tudo bem, vamos lá, que hoje eu tenho um tempinho, eu ainda tenho que trabalhar um pouco hoje, mas, mais tarde. E, um seguidor me... Ai, esqueci de olhar o nome antes de começar a gravar, mas bem, um seguidor lá do Instagram, canal Respirando Letras, me fez um comentário quando eu postei alguma coisa do Talismã, e ele disse, ah, tem que ler o... A Casa Negra, algo assim. E tu vai ver que é o final, o início mais chato do Planeta Terra, porque, claramente, foi Peter Straub que escreveu e não King, e depois a escrita dos dois meio que se mescla, então fica bom. Mas, realmente, eu tô na 87, juro que parece que eu li, sei lá, umas 10 páginas, assim, pensando em conteúdo, e coisa que eu realmente gravei, e coisa que parece que realmente é relevante. Tá muito chato. Então, é por isso que eu tô demorando tanto. Você vê que eu tô impressionada que eu li, realmente, 87 páginas já de um negócio tão chato. Mas eu quero saber o que acontece, a premissa é muito interessante, e... E o que mais? Tinha uma outra coisa que eu ia comentar. A premissa desse livro aqui é que o Jack, que era um menino de 12 anos lá no Talismã, ele agora já é adulto, e ele é um policial aposentado. O que é muito esquisito, porque ele tem 36 anos, ou algo assim. Então, surge essa desconfiança de por que um cara tão novo é aposentado já na polícia. Mas, ele vai... Eu não sei se ele vai voltar pra polícia pra investigar um caso, ou ele vai ajudar na investigação de um caso, de assassinato, eu acho. E ele vai ter que voltar pros territórios, pra fazer alguma coisa que tenha a ver com esse caso, e é algo que ele não faz desde aquela época, né? Que ele... Daquela jornada lá do Talismã. Então, eu tô curiosa pra ver, pra sentir essa evolução. Então, eu acho que da mesma forma como eu fiquei muito curiosa de ler Doutor Sono depois de O Iluminado. Porque no Iluminado, o menino é... Esqueci o nome dele. Mas ele é criança, né? E daí no Doutor Sono, ele já é adulto. E a história do Doutor Sono... Maravilhosa. Pois bem, era isso que eu queria comentar. Realmente, esse início tá muito chato. Vou comentar em que página ele começou a ficar legal. E... Sigo lendo e contando pra vocês. Axel. Axel. Tá bom, hein? Bibi. A gente não gosta de câmera. A gente não gosta de câmera. Hoje é dia 9 de dezembro. E é sábado. Eu trabalhei de manhã. E daí fui numa monte com fraternização. E agora estou em casa. Já fiz um café. E vou ler um pouquinho. Eu tô na página... Duzentos e... Quarenta. Esse vídeo tem umas setecentas páginas. E eu realmente tô bem atrasada naquele meu plano de... Umas quarenta páginas por dia. Eu... Um dia... Um dia só eu acho. Ou talvez dois. Eu não li... Não consegui ler nada. E... Alguns dias eu não atingi quarenta páginas. Mas alguns sim. Então... Tecnicamente eu tenho uma semana exatamente. Pra terminar. Preciso refazer contas. Mas acho que vai dar bom. Só porque eu não quero levar esse livro pra viajar. Vou ir pra Ecos, meus pais. Vamos ver. Mas... Quero ler. E... Esse livro ficou bom lá pela página oitenta ou noventa. Eu esqueci de falar. Só que agora... Ainda tem umas tipo divagações do personagem e da cabeça dele. Rimas, alucinações, umas coisas... Que canta um pouco. Porém, como me fizeram propaganda... Acho que foi o William que me falou no Instagram. Que realmente é um dos melhores livros que ele já leu do King. Fora esse final muito chato. Esse início muito chato. Tô botando fé. Parece que vai ter o terceiro livro. Você já tinha ouvido isso? Eu nunca tinha ouvido isso. Mas bem. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma atualização. Hoje é dia... Acho que é dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro. Segunda-feira. E... Sigo lendo. Esse aqui. Esse livro está bom. Tem partes que dão uma cansada. Assim, partes muito... Ai, de... Sei lá. De pensamento interno. De personagem. Assim, essas partes não estão legais. Mas a história tá boa. Eu cheguei ontem. Na página 356. Então, eu tô bem na metade do livro. Se eu vou conseguir ler outras 350 páginas em... Seis dias? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Seis dias? Não sabemos. Né? Mas... Dá um pouco menos de 50 páginas por dia. Vai. Não é impossível. Porém... É a última semana de trabalho, né? Antes do recesso. Então... Help. Mas... Eu tô gostando. E assim, o pior dos casos... Eu vou levar o livro pra viagem pra terminar ele, né? A gente vai viajar de carro. Então... Tudo bem, né? Viajar com a família e tal. Final de ano, Natal. Então, tudo bem. E eu também vou levar o Kindle, porque eu estou louca pra começar a ler a cor púrpura que eu comprei e não, né? Não comecei. Mas meu Kindle precisa ser carregado. Então, bom que eu pensei nisso agora. Mas eu tô gostando de A Casa Negra. Sim. Quero ver qual vai ser o desfecho dessa história. Tá tenso. Mas, assim, eu não consigo imaginar muito o que ainda vem por aí. Muita coisa aconteceu já. E a gente ainda tá na metade do livro. Mas, assim, né? Mais um dos livros do Kindle que é, assim, um tantinho viajado. Eu tô gostando. Não é uma reclamação. Porém, se eu penso, nossa, esse é um dos melhores que eu já li. Não. Mas ele tá bom. Vem lá. Acceu. Hoje é 20 de dezembro. 21. 20. 20 de dezembro. E eu sigo lendo A Casa Negra. Eu até... Eu tô na praia com a minha família. E eu até cogitei comprar esse livro no Kindle, se ele tivesse barato. Pra que eu não precisasse trazer esse livro gigantesco. Já que os outros que eu tenho estão no Kindle. Porém, tava caro. Daí não valia a pena. Então, eu trouxe o livro. Eu tô aqui. Agora eu tô sozinha no apartamento. A minha família continuou na praia. Eu tomei uns bons torrões. Claro, né? Branquela, de jeito que sou. E daí, já tomei um banho. Fiz um cafezinho. Tô aqui lendo um pouco. Delícia. No início da tarde. Mas, assim, gente. Eu tô na 468. E aí, esse livro tem 705 páginas. Tá lento. A história tá muito boa. A questão é que os últimos dias todos eu só consegui ler um pouquinho de noite. Morrendo de sono. A gente tá acordando muito cedo. E agora, assim, meu paraíso seria ficar horas aqui, quieta num canto com esse livro. Mas, não é o que tava acontecendo, né? Então, a leitura está lenta. Só que, assim, ela tá muito boa. Então, com certeza, eu já teria terminado. Se eu tivesse conseguido focar um pouco mais, né? Parar um pouco mais de tempo pra ler. Mas, o livro está, assim, muito bom. O início realmente foi uma das coisas mais chatas que eu já li. Mas, deu a li. A chatice foram umas 80 páginas. E daí, o resto ficou bom. Mas, é aquela coisa, né? Meu foco na leitura não tá, assim, como era antes. Mas, o livro tá bom. Eu tô gostando. E vou voltar a ler agora. Hoje é dia 30 de dezembro, sábado. Eu ainda tô lendo A Casa Negra. Mas, falta 50 páginas. Eu acabei de postar um takezinho ali da página que eu tô lendo. Tô na 655. E, agora são, tipo, nove e meia da manhã, mais ou menos. Então, eu vou ler por uma horinha. Não vai dar pra terminar as 50 páginas. Mas, daí eu preciso fazer umas coisas no computador. E, daí, depois eu volto e termino. Vou terminar esse livro hoje, sim. E, depois, eu recebi um livro novo e tô pensando ainda se eu vou mesmo ler A Cor Púrpura depois ou se eu vou ler esse livro que eu recebi. Daí eu mostro pra vocês no próximo take e conto um pouco dessa história desse livro. Tá, vamos lá. Eu li mais um pouco. E, daí, eu parei na página... Eu acho que, na verdade, terminou, assim, a história, tá? Mas, ainda falta umas 20 páginas, mais ou menos. Mas, 682 termina. Pelo menos essa parte principal aqui da história. Mas, ainda tem... Eu não li o resto ainda. Só que... Eu achei engraçado. Porque, esse final aqui... E, aqui, eu tô falando de parte narrativa, não da história. Então, não é spoiler, tá? Pra ninguém. Mas, eu quero fazer esse comentário. Porque, algo que eu já vi acontecer na Torre Negra, lá no final. No último livro, bem no finalzinho. Tem um comentário que... Tipo, do narrador, do autor, não se sabe muito bem. Acho que se mistura um pouco esses dois. Mas, que fala... Assim... Aqui, no final, bem no... Eu vou ler a metade final do último parágrafo aqui. Que não é spoiler da história, tá? Daí, eu vou fazer um comentário depois. E esse pode ser o final, se vocês quiserem que seja. Nenhum dos escritores que os trouxeram tão longe, lhes negaria isso. Se escolherem realmente continuar, Nunca digam que não foram avisados. Vocês não vão gostar do que vai acontecer em seguida. Então, assim... Teve algum tipo de aviso. Eu não peguei... Ai, eu podia ter pegado meu último livro pra... Da Torre Negra pra comparar. Mas, muito parecido com isso. Então, tipo, acabou a história principal. Mas, tinha uma parte depois. E, também, tinha um aviso muito parecido, assim. Esse pode ser o final. Mas, eu avisei. Caso vocês quiserem continuar, eu achei engraçado. E, como tem muita referência ao mundo da Torre Negra aqui. Inclusive, a pistoleiros e tudo. Eu gostei muito dessa parte. E... Consegui associar, assim, na hora. Mas, vamos ver, né? E eu terminei de ler... A Casa Negra. Eu terminei faz uns 20 minutos, talvez. Finalmente. Gente, mais de... Mais de um mês. Dois meses, será? Lendo esse livro? Não. Um mês. Eu comecei no início de dezembro. Acho que foi logo que eu finalizei o último vlog. Eu gostei do final. É algo que... Assim, de forma geral, eu gostei do final. Gostei do desfecho que teve toda essa história. Minha cama tá toda bagunçada porque eu tava sentada ali lendo. Eu adorei o desfecho que teve essa história. Eu acho que faz sentido com todo o contexto, com tudo mais. Sinceramente, eu não tô animada pra um terceiro livro dessa série. Me parece que vai ter William, que me segue no Instagram lá. Ele comentou sobre isso. A gente conversou bastante agora, nesse último mês. Lá no Instagram. Sobre essa história e tudo. Até teve... Ele fez uma menção a um personagem que aparece bem brevemente lá no final da Torre Negra. Não sei se é no último livro. Talvez seja. Não tenho certeza. Que... Apareceria aqui. Mas eu acho que eu me perdi nas informações. Porque eu não peguei esse ponto aí. Mas tem coisa que tem a ver com a Torre Negra. E eu amei as referências. Eu já comentei isso aqui. Então, pra mim, já valeu muito pra ter esse... Esse sentimento gostoso de novo. Né? Da Torre Negra. E... Ah, assim. Tem várias menções, várias coisas e tal. Eu acho que o final é melhor. Melhor? Nossa. Ele é melhor do que... Ele é melhor com aquele final ali, tipo... Depois do aviso. Do que se parasse só antes disso. Mas... Sei lá, né? Vai do critério de cada um. Dito tudo isso. Finalmente terminei. Eu não vou pegar nenhum outro dos livros do King. Porque eu tenho ainda... Opa. Ai, meu Deus. Eu nem tive de plástico ainda, gente. Aqueles livros lá, né? Que vocês sabem. A Espera de Milagre. E... Quatro Estações. Mas, na verdade, esse aqui eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler. Mas... Acho que eu vou dar uma pausa de King agora. Eu comecei a ler a cor púrpura no Kindle. Só que... Eu tô lendo em inglês. E acho que cometi um erro de ter comprado em inglês. Eu comprei em inglês porque tava mais barato do que em português. Mas... Eu não sabia que a escrita era... Como ela é. Então, assim... Tomei um baque no início. Até por entender, eu acho. Eu já li quase 10% do livro só. Assim, logo depois que eu fechei a Casa Negra. Eu já abri ali o Kindle pra começar a ler. E por mais que eu esteja gostando da história e interessada no que vai acontecer. Principalmente depois que eu vi o trailer do filme que vai sair. Do novo... Remake do filme, né? Que vai sair, acho que agora, em 2024. É... Ai, não sei. Me perdi já no que eu tava falando. Mas a escrita é muito difícil. Porque é uma escrita... Em cartas. Assim, cartas mais ou menos, né? Diário, sei lá. Dessa personagem principal que é a Cília. E ela tem uma irmã. Que eu acabei de esquecer o nome. As duas são meninas pobres, negras. Eu não sei quando que se passa. Putz, podia ter pesquisado antes, né? De começar a falar. Mas, enfim. Se passa bastante tempo atrás, né? Não necessariamente é na época da escravidão. Acho que é depois, tá? Posso estar falando besteira. Posso. Mas, enfim. As duas são meninas, negras, jovens. A Cília é mais velha. E, enfim. Né? Forçada a casamento. Trouxendo os filhos. Não tem dizer sobre nada. Nem sobre o próprio corpo. Sobre o que o cara faz. Né? Aquela coisa. São... Bem, bem a primeira... O primeiro capítulo, a primeira carta é um pouco mais difícil de ler. Depois, a gente já sabe que a gente, né? Espera. O que não torna as coisas muito fáceis. Mas, a história tá se desenrolando pra algo que eu acho que vai ser muito legal. E eu cogitei largar o livro por causa da escrita. Porque eu achei difícil. Tava falando da escrita especificamente. Essa carta é... Esse livro, né? Escrito todo da Cília. E são, me parecem, né? Cartas para Deus. Então, todos os títulos ali. O endereço, né? Tá... Querido Deus. Coisas assim. Da ela conta. Coisas que estão acontecendo no dia a dia dela. Na vida dela. No desenvolvimento da vida. E... E a escrita é bem de uma pessoa, assim, sem instrução mesmo. É escrito como se fala. Eu entendo que é... Eu não sei bem aonde se passa. Mas eu entendo que é a imi... Quem sabe ou consegue diferenciar um pouco de sotaques em inglês vai entender o que eu tô falando. Que é como se fosse um sotaque do sul dos Estados Unidos. Só que a escrita é bem como essa fala. Me parece. Eu não sei, assim. Então, é difícil um pouco pra se adaptar a essa... A essa escrita pra conseguir fluir na história e não ficar travado no... Nas palavras, assim, sabe? Mas eu acho que vai valer a pena. Então, eu vou seguir. Eu acho que eu vou ler rápido. Diz meu Kindle que faltam aí umas seis horas e pouco pra ler. Eu acho que vai dar menos. Até o Kindle entender o meu ritmo de leitura. Lembrando que o meu Kindle está cagado. Né? Nós... No horário dele ali. Então, é isso. Tô lendo A Cor Púrpura, o último livro de 2023. Eu não fui lá no meu Instagram quantos livros eu li esse ano. Mas eu acho que deu uns 30 e... Quase 40. Eu acho que chegou nisso. Tô feliz. E o outro livro que eu ia mostrar pra vocês. Tô falando de hoje. Eu comprei por... Não é bem financiamento coletivo, mas enfim. Um livro publicado independente. Que é esse aqui. Talvez vocês tenham visto no Instagram. Talvez alguns de vocês sigam o Instagram Julieta Pelo Mundo. Vou deixar o arroba aqui. E quem escreveu foi o Leandro Sozzi. Que é o tutor da Julieta. Que é esta golden linda, maravilhosa. Que tá aqui na capa. E... O título do livro é... A história da cachorra que mudou a minha vida. E vai mudar a sua também. Julieta vai te mostrar como criar uma genuína conexão com seu amigo. E consigo mesma. E é uma história... Eu sei da história. Eu sei da história. Eu sei pelo menos boa parte dessa história. Eu conheço o Leandro e a mulher dele, a Michele, pessoalmente. Eu conheci a Julieta pessoalmente também. E... Bem breve, assim... Eles viajaram com ela pra vários países. E daí fizeram Instagram. E daí Instagram cresceu e tal. Né? Porque viajar com o Golden... Não é assim tão fácil. E... Um tempo depois, não sei bem quando. Na linha do tempo aí. A Julieta foi diagnosticada com uma doença. E ela acabou ficando... Tetraplástica? É. Ela perdeu todos os movimentos das patas e tudo. Mas ela vivia bem, né? Tudo muito adaptado ali. Eles tiveram... Ela viveu em cadeira de rodas, não. Mas uma maca sobre rodas, assim. Por bastante tempo. E a história toda é muito incrível. E o Leandro, então, escreveu essa história toda. Depois que a Julieta faleceu. Não é novidade pra ninguém, né? Ela faleceu esse ano. Acho que foi em maio. Tá escrito aqui em algum lugar. Maio de 2023. E eu conheci ela, tipo, pouco antes, sabe? Então, bate um pouquinho. Mas, enfim. A história tá toda contada pelo Leandro aqui. Do tanto que ele já me contou. Né? Das vezes que eu encontrei. Das poucas vezes que eu encontrei com eles. É uma história incrível. Então, eu tô muito ansiosa pra ler. Tem audiobook também. É... Eu não sei. Eu acho que já parou de vender. Mas talvez tenha uma outra tiragem depois. Não tenho bem certeza. Mas lá pelo Instagram vocês ficam sabendo de tudo. Como comprar e tudo. Tem audiobook. Tem e-book. Então, talvez o físico vocês não consigam mais. Não sei. Mas o audiobook ou o e-book, sim. O audiobook é gravado pelo próprio Leandro. Mas, de qualquer forma, só queria falar disso. Então, eu tô muito, muito empolgada. Eu acho que eu vou acabar lendo também esse livro junto com A Cor Púrpura. Porque eu tô muito ansiosa pra ler. E é um livro grande. Assim, né? Tem várias citações no meio e tal. Ah, e é toda a história. E eu tô empolgada pra ler. Já me preparando pelo que vem pela frente, né? Porque vai ser um rio de lágrimas em algum momento. Tenho certeza absoluta. Já falei bastante. Eu vou finalizar esse vlog, então. No início, eu já vou começar a gravar o próximo, né? Com essas leituras que eu tô fazendo, então. E vocês vão ficar sabendo no ano que vem. Eu tô planejando de verdade várias coisas no âmbito. profissional, que tem a ver com escrita criativa. Então, o Instagram, a criativa escrita, vai ser reavivado. Eu tinha reavivado ele. Eu postei alguma coisa, uma foto esses tempos. Faz um mês, mais ou menos. Pouco mais que isso. E daí nunca mais. Só que assim, eu postei num boom ali de energia. E não consegui dar conta de tudo. Mas agora, eu tô tirando esse final de ano e o início do ano também. Conseguindo conciliar com o emprego, né? Que volta no início de janeiro já. Então, mas vai dar. Vai dar certo. Muitos projetos vão sair do papel dessa vez. De verdade. Então, aguardem. Fiquem ligados lá. Me sigam por lá. Que eu vou começar a postar já no início do ano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Foi mais longo, né? E os vlogs têm sido mais espaçados. Mas realmente, porque eu não tenho conseguido ler com a agilidade que eu lia antes. Então, se eu não leio, eu não tenho conteúdo pra produzir. Né? E a ideia de postar, assim, coisas além das leituras é algo que me chama atenção. Mas que eu ainda não parei direito pra pensar, sabe? Eu acho que eu não... Parece que eu não tenho tanto pra mostrar ainda. Fora dos livros mesmo. Mas, quem sabe? Isso mude o ano que vem. Não sei. Me deixa aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de dizer. E daí eu vou levar em consideração, com certeza, o que vocês me disserem. Além de outros conteúdos de livros, também podem deixar aqui na descrição. Que eu vou adorar saber. E vai me dar também mais um gasto pra criar mais conteúdo pra vocês. Então, muito obrigada por seguirem comigo, né? Nesse ano de 2023. Pra mim foi um ano de muita mudança. Algumas não tão fáceis, mas todas muito certeiras. Então, eu tô bem feliz com esse ano que finaliza. E eu tô bem feliz com a perspectiva de 2024. E é isso. Espero que vocês tenham tido um Natal muito gostoso. E que tenham um ano novo muito, 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 muito bom. Vejo vocês no ano que vem. Um beijão!